Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar a portar com vocês aqui um bocadinho das emoções no meu quarto. Isto ainda está, tipo, estou espantana, estamos aqui a Tomás a tentar esconder, não sei o que é que eles vão fazer. Vou agora montar, eu não, o Tomás vai montar as minhas mesas de cabeceira e um móvel que eu também comprei para cá, para aqui, que é este. Vamos montar agora, vou só mostrar como é que está, tipo, o quarto. Neste momento o quarto está assim, cama no chão, a cama não vai ser esta, nós vamos comprar uma cama de casal, mas como ainda está tudo fechado. Este tapete estava antes no quarto dos meus pais e agora vai ficar aqui, eu gosto imenso. Entretanto, temos aqui uma data de almofadas. Este sexto, ele é da Primark, mas comprei também esta cadeira e ela é super, super gira. Depois, aqui temos roupas que é preciso arrumar. Este é um móvel que eu também já tinha. Estes quadros da desenha eu vou pendurar a luz ali. Este ali é uma luz, umas coisinhas de decoração também para organizar. Entretanto, também comprei estas molduras, para ficarem mesmo giros. Também comprei este relógio e comprei este, esta sininha que eu vou pôr, tipo, foto disso assim e mais esta parteleira. Entretanto, temos aqui um Tomás Seixera a montar as minhas mesas de cabeceira. Na verdade, elas são um banco, são tipo este banco aqui e elas são nesta madeira. Para ser uma mesa de cabeceira. Sim. Pronto, e então, comprei dois destes. Ah, está aqui em baixo. O Tomás agora vai pôr. E depois, este aqui, supostamente, acho que vão ser os cortinados que eu vou meter, ainda não sei bem. Tenho que ver se gosto deles. E estas são aquelas caixas, típicas caixas do Ikea, para meter aqui por baixo, porque esta já está, tipo, super velha. Mas, é isso. E aí Tchau, 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 tchau. Tcharam, temos a primeira mesa de cabeceira. Isto não parece uma mesa de cabeceira em nenhuma vida. Mas, fica, vai ficar bem giro. Está mesmo giro, agora só falta fazermos mais, montarmos mais um banco. E mais uma mesa. Agora vou meter aqui assim, para ali, vai ficar mesmo giro. Entretanto, já tenho aqui o móvel montado. Este móvel é do Ikea. E ele é bem básico, mas... Eu gosto imensa dele, então... E depois eu vou fazer aqui um DIY e vou pintar o fundo dele de preto. Foi uma inspiração que eu tive no Pinterest, que ficou mesmo giro. Portanto, vou fazer isso. Ali vai ficar aquela moldura. E depois aqui vou arranjar, assim, coisinhas para ficarem giro. Tipo, uns livrinhos. Comprei também estas molduras no Ikea. E... É isso, malta. Estou a gostar imenso como está a ficar. E ali estão as mesas de cabeceira, que eu acho que ficaram lindas. Ok, malta. Então, hoje é o segundo, terceiro dia aqui em casa. E o meu quarto ainda está, assim, uma desarrumação total. Porque tive a primeira a desfixar um bocadinho mais o closet. E agora vou ver aqui mais as zonas do quarto. Portanto, essas caixas eu não sei onde é que tenho de desmeter, porque elas são todas as roupas que eu vou querer vender. Portanto, vou ter que tirar a fotografia com elas e para depois partar com vocês, não é? Mas, pronto. Entretanto, é isso que está. Portanto, esta é a situação atual. Logicamente, vou buscar as caixas onde tinha as coisas do meu quarto antigo. Mesmo da minha primeira casa. E agora eu vou utilizar estas coisinhas para fazer, para continuar, a pôr como decoração aqui no quarto. Mas estou a selecionar as coisas que eu quero e coisas que não quero, porque acho que há algumas que vou vender na loja. Tipo, este despeito. Este despeito está em ótimo estado, portanto, acho que vou vendê-lo. Como isto também, para se pendurar e meter, tipo, os fiozinhos. Isto aqui também, porque o meu quarto está todo em tons baratos. Então, eu não queria muito coisas prateadas. Mas, pronto, acho que agora vou montar, vou arrumar ali naquele móvel as coisinhas e é isso. Bem, entretanto, estive aqui a montar este armário e, em princípio, ele vai ficar assim. Eu até gostei de como ficou, gostei do resultado. Gostei que ficou giro. Meti ali em cima aquela moldura que eu já tinha. Este aqui é um postal que eu comprei em Paris. Ali vou pôr umas flores. Depois, temos aqui esta caixa que foi da Tomás que me deu. Com esta máscara que eu comprei quando fui à Veneza. Tenho aqui esta moldura com um postal da Mestradão. Eu já não sabia que tinha isto. Foi eu que fiz, tipo, há dois anos. Este aqui eu comprei em Roma. Eu acho que está um giro. Depois, este aqui são alguns livros. Sim, então tenho que buscar aqui alguns que são meus. Aqui ainda não coloquei nada, mas vou pôr ali uma coisa escrita. Ali temos... não sei se é que vai ficar assim. Pronto, depois aqui neste... meti também esta que já tinha feito há alguns tempos. Depois meti aqui este búzio e meti aqui alguns CDs. Há CDs aqui que eu já nem ouço. Mas eu meti aqui só para ficarem giro. E depois tenho aqui... meti assim estes livros aqui. Está aqui os maios. Portanto, claramente, isto é só para eu ficar aceitamente giro. Porque eu nunca li aquilo, não é? E pronto. Depois também tinha isto. Foi uma amiga minha que me ofereceu neste Natal. E este era um dossiê que eu tinha também. Mas pronto. Agora vou fazer aqui um DIY que eu vi no Pinterest. em que basicamente vou pintar o fundo ali com bolinhas pretas. E para fazer isto eu vou usar o método que eu vi em as roxinhas a fazer. Que basicamente tenho aqui tinta preta. E depois tenho estes... não sei como é que isto se chama. Mas isto é tipo para os pés dos móveis. E então vou mergulhar isto na tinta preta e depois vou só colar. É bastante fácil. E agora com a decoração ainda vai ficar mais giro. Vou deixar-vos esperar um bocadinho para isto secar. E depois vou colocar então como estava. E como vocês veem, as bolas não ficam totalmente círculos corretos. Algumas ficam, outras não. Mas eu gosto mesmo de ver, assim, a irregularidade dos círculos. Acho que fica muito mais giro. E lá está, tipo, estas assim, não ar muito mais, tipo, dálmata. E era assim mesmo que eu queria. Não queria, tipo, círculos muito corretos, super certinhos. E, ó malta, e assim, eu estou muito, muito orgulhosa. Agora estava a pensar, não sei se faça nesta parte aqui, deste lado. Por agora não vou fazer, mas qualquer coisa, depois se achar que deva fazer, pinta então esta parte também. Mas é isso, malta. Já vos mostro depois como vai ficar com a decoração. E estou muito feliz. Entretanto, isto aqui ainda tem que ser mudado, não é? Porque tchau, nem assim se escreve. Além do que, não, claramente não vai ter isto que vai ficar aqui escrito. Mas simplesmente não sabia o que ia escrever. Portanto, olhem, foi isto. Mas gostei imenso do resultado final, malta. Acho que ficou tão giro. Por favor, digam-me o que vocês acham. Eu adorei isto. Ai, estou tão apaixonada, juro. Comprei estas molduras que eu mostrei-vos no vídeo em que mostrei todos. Tudo aquilo que eu tinha comprado para o meu quarto. E agora vou pôr aqui o póster que eu já tinha feito esta colaboração com a Make Me Food, tipo, há, sei lá, há quase dois anos. E quando fiz a colaboração com eles, tinha sempre a ideia de que iria colocar este póster por cima da minha cama. E, portanto, é isso que agora eu vou fazer. Olá, malta. Bem, entretanto, já se passaram imensos dias desde a última vez que eu falei aqui com vocês. E agora vou-vos dar um pouco de updates aqui no meu quarto. Porque já aconteceram vários. Eu tive esta semana de férias. Portanto, cheguei ontem à casa. E já tenho aqui algumas coisinhas novas. Por isso, eu vou partilhar agora com vocês. A primeira coisa e uma das mais importantes é que já temos cama. Esta cama aqui é do Ikea. E o colchão também. Os pés, elas são mesmo giros. Vejam só. E pronto, sim. Eu gostei imenso de ver. Gostei também muito de ver com as mesas de cabeceira. Acho que ficaram mesmo bem. Entretanto, também já pus, assim, esta barra branca. Porque acho que ficou melhor assim. Aliás, gosto muito mais de ver. Mas pronto. Outro update é que já temos coordenados. Eles ficaram lindos. E estou mesmo a adorar. Foi mesmo aquilo que eu queria. Eu, esta noite, dormi com os torres, tipo, praticamente todos abertos. E de manhã acordei com o sol. Não sei. Gostei tanto, foi mesmo agradável. E eu acho que eles têm uma cor linda. E acho que adequam mesmo muito bem aqui no quarto. Outro update é este móvel. Apesar de ser exatamente igual ao que eu tinha de anos. Mas a verdade é que o meu estava aqui super rachado. E pronto. Estava mesmo muito mal. Então, os meus pais decidiram comprar o novo. E agora temos assim. Vou pendurar aqueles dois quadros aqui em cima. E também tenho que ir ainda por os candeeiros. Mas acho que estes updates vão ficar para o próximo vídeo. Onde eu vou-vos mostrar, então, a room tour do meu quarto. Onde vai ficar já tudo assim meio prontinho. Obviamente fica sempre a faltar algumas coisas. Portanto, é isso, malta. É assim como está agora. E se quiserem ver como é que vai ficar depois tudo no final. Fiquem à espera do vídeo onde eu partilho com vocês a room tour. Porque é isso. Por este vídeo é tudo o que temos. Vamos deixar assim alguns espaços também. Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado desta série. Eu tenho recebido muitas mensagens aí até que estão a gostar. E deixam-me muito feliz. Porque eu estava muito ansiosa para gravar isto. E é isso. Não se esqueçam de deixar um gosto. Subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E é isso. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.